A Câmara Setorial Temática sobre Mudanças Climáticas foi presidida pelo deputado Júlio Campos e reuniu estudiosos e representantes de diversas instituições matogrossenses para discutir a segurança hídrica no Estado, mais especificamente o regime das águas do bioma pantaneiro. Com o aperfeiçoamento da legislação estadual, a execução de soluções que promovam a mitigação e o enfrentamento dos efeitos da crise climática no Estado de Mato Grosso. A atual situação das Baías de Chacororé e Ciamariana foi destaque na reunião. Segundo estudiosos, embora em 2023 a Baía de Chacororé tenha retomado boa parte da capacidade hídrica perdida na seca histórica de 2020, de lá para cá o regime de chuvas não conseguiu repor o nível de água do ano de 2016, referência de quando a Baía estava em sua plena capacidade. A presidente do Conselho Nacional da Reserva da Biosfera do Pantanal propôs algumas ações a serem implementadas para que a Baía se recupere. Os curis estão fechados, alguns vão ter que ser remanejados, montados, por isso que esse estudo para ver como vai ser esse nível de intervenção, então vai ter uma interferência. A gente vai interferir na dinâmica da operação do manso, porque ela tem que saber quando ela vai soltar a água e quando ela vai segurar a água. Ela não pode fazer à vontade. E também a gente vai produzir um documento para isso. Para a presidente da Associação dos Geólogos de Mato Grosso e vice-presidente da Federação Brasileira de Geólogos, Mato Grosso ainda está em situação relativamente confortável em relação a outros lugares no que diz respeito a recursos hídricos. Mas para que isso continue, é necessário que estudos e ações de prevenção sejam realizados desde já. A gente precisa começar a estudar os nossos recursos hídricos subterrâneos e superficiais, para que nós possamos prever e prevenir futuros problemas em relação às águas que abastecem o nosso Pantanal, o nosso Cerrado, e também que servem como fomento da agricultura. A relatora da CST avaliou a reunião como muito positiva e destacou a contribuição de saberes dos participantes. Ressaltei a felicidade do deputado Júlio Campos de ter convocado uma seleção de especialistas aqui regionais, de Poconé, de Santo Antônio, pessoas que realmente conhecem o nosso estado e que podem interligar a academia com o parlamento para trazer soluções com relação a mudanças do clima, com relação a água, que é imprescindível para o nosso estado. Afinal, nós somos chamados de berço das águas, não é à toa, três bacias nascem no nosso estado. Então, essa preocupação, ela é real, ela está aqui sendo discutida como forma de diagnóstico, para posteriormente trazermos soluções, ou possíveis soluções, para a questão da escassez hídrica no tocante a esse tema que foi debatido hoje aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho